A Receita Federal vai liberar as restituições do imposto de renda que ficaram retidas na malha fina neste ano ou em anos anteriores. Quem não regularizou a situação ainda dá tempo para acertar as contas com o fisco. Entre março e setembro, a Receita Federal recebeu quase 37 milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física ano-base 2020. Dessas, mais de 800 mil declarações caíram na malha fina e o motivo mais comum é a omissão de rendimentos dos titulares e dependentes. Foi o que aconteceu com Carlos, que teve a declaração retida porque a filha, que é dependente dele, recebeu um benefício que não foi declarado. E eu descobri que eu caí na malha fina porque não saía a minha restituição. Eu sempre faço no primeiro dia para sair rápido, junto com a da minha mãe, que eu faço a dela também. A partir deste mês de outubro, a Receita Federal vai liberar as restituições para contribuintes que tenham caído na malha fina neste ano e em anos anteriores, mas que posteriormente retificaram o documento e ficaram com o imposto a receber. Por isso, quem não regularizou a situação com o fisco ainda dá tempo para acertar as contas. É só fazer uma nova declaração corrigindo a antiga no ambiente Meu Imposto de Renda na página da Receita na internet. E tem mais opções. Ele pode, nesse mesmo ambiente, no ambiente Meu Imposto de Renda, na página da Receita Federal na internet, ele pode juntar esses documentos num processo digital, lá tem todas as orientações a respeito de como ele fazer isso, e encaminha esses documentos via digital para a própria Receita Federal. E se a declaração estiver ok, ela será automaticamente liberada e o contribuinte sai do processo de malha. Ou ele pode, se preferir, esperar que a Receita Federal encaminhará uma correspondência descrevendo quais são os documentos que ele precisa para poder fazer a regularização.